Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao Sega Saturno Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades. Meus amigos, vou comentar aqui uma notícia que surgiu durante o evento da Tokyo Game Show, um evento bastante famoso do mundo dos games, que existe desde a década de 90 lá em Tóquio, no Japão. Tá aí ó, a notícia eu tô lendo aqui do site arcade.com.br, o Saturno Mini pode se tornar realidade, não pela Sega, através do FPGA, gente. Eu tinha comentado aqui, em outros vídeos do canal, a respeito de um Mini Saturno, em que a Sega até tinha planos de um Mini Saturno, porém, ela estava pensando em produzir esse produto através de componentes de hardware, não por emuladores do Sega Saturno, e até eu tinha dito que através do emulador seria até mais fácil ela botar a mão na massa e tudo mais. E sabemos também que componentes de Sega Saturno, hoje, para serem fabricados, novamente, serem fabricados para rodar num Mini Saturno, a gente sabe que é uma coisa assim, bem complexa, bem complicada, né? Muito bem, meus amigos, vamos ler aqui a notícia. Olha só, tá aí ó, foi uma foto, é uma foto que foi, vou abaixar mais um pouquinho aqui, é uma foto que foi tirada lá do evento, a Tokyo Game Show, e vamos ler aqui. A empresa japonesa de hardware, Taseidenki, está apresentando alguns produtos com foco no retrô na Tokyo Game Show. Apresentou, né? Porque a Tokyo Game Show, desse ano de 2023, já aconteceu. Aconteceu, incluindo o que parece ser o Mini Saturno, que utiliza a tecnologia FPGA, em vez da tradicional emulação baseada em software. A gente sabe que os consoles mini, que foram lançados, como o Mini Super Nintendo, Mini Nintendinho, Mini Playstation, e os Raspberry que tem por aí, as TV Boxes utilizam emuladores, a qual é bem mais prático. E para rodar, por exemplo, um emulador de Sega Saturn, nesses Raspberry da vida, nessas TV Boxes, tem que ter uma configuração muito boa para rodar de boa. Eu fiz um vídeo aqui do canal, de uma TV Box que eu tenho aqui em casa, e essa TV Box, ela não rodou muito bem o emulador do Sega Saturn. Roda de boa, por exemplo, Mega Drive, Master C, Super Nintendo, etc. Jogos um pouco mais para trás, antes da geração dos 32-bits, mas emulador de Sega Saturn não roda legal. Bom, vamos continuar aqui a nossa leitura. Claro, conforme eu falei, dependendo muito da TV Box, ou de um produto qualquer que tem uma ótima configuração para rodar de boa, um emulador de Sega Saturn. Bom, vamos lá. A unidade em exibição do evento, que é importante mencionar, não é oficial e não conta com o idoso da Sega. Isso é muito importante a gente falar. Foi demonstrada rodando o jogo Darius 2, da Taito. De acordo com informações da Game Watch, a tecnologia que impulsiona esse mini-sato fará parte da plataforma Retro FPGA da Hyperkim, que faz uso de chips, Field Programmable Gateway, ou FPGA, para oferecer uma emulação mais precisa. O Retro FPGA também foi demonstrado rodando jogos do Nintendo por meio de um adaptador de cartucho especial. Bom, os chips FPGA já estão em uso em sistemas como Analog Pocket, Analog Super NT, Analog Mega SG, e na plataforma de código aberto Mister. E tal situação resolveria, em teoria, os problemas com relançamentos do Saturn. Até hoje, a emulação do console não é das melhores, o que dificulta muito o trabalho da Sega. Embora eu acho que a emulação do Saturn hoje, ano de 2023, que esse vídeo está sendo lançado aqui no canal, já tenha melhorado demais. Bom, até hoje a emulação do console não é das melhores, dificulta muito o trabalho da Sega. Caso quisesse fazer o mesmo com o que fez com o Mega Drive, lançar uma versão em miniatura, reproduzindo jogos através de emulação. O representante da Tassei Denki, que aparentemente atuará como distribuidora da Hyperki no Japão, informou a Game Watch que a empresa pretende lançar o sistema Retro FPGA comercialmente até o final de 2024, ou em 2025. Então vai demorar um pouco. Inicialmente, o foco está em sistemas de 8 bits, mas a demonstração do Saturn sugere que também veremos versões de 32 bits no futuro. A Tassei Denki é uma empresa nova que busca seu espaço no universo dos videogames. Nasceu no final de 2021 como uma subsidiária da Dashini Electronics Group, com a missão de desenvolver e fabricar produtos de jogos licenciados de alta qualidade. E aqui, Júlio Cândido, que é o autor da matéria. Bom, e esse é o fim da matéria. Gente, é claro que muitas pessoas sonham com o Mini Saturno. Muitos dizem que é uma tarefa fácil, outros dizem que não é uma tarefa fácil. Eu ainda acho que não é uma tarefa assim tão fácil. E outra coisa, ele vai utilizar o sistema FPGA, que é diferente do sistema de emulação. Emulação a gente sabe que é, como a galera adora jogar, por exemplo, nos notebooks, computadores, smartphones, emuladores via software de Mega Drive, Super Nintendo e etc. No caso do FPGA, muitas pessoas dizem que o FPGA é emulador, porque está emulando o sistema do Mega Drive, do Master System, de um Arcade. Outras pessoas dizem que não é um emulador, é um simulador, porque é via rádio, aquela coisa toda. Até hoje eu estou vendo muitas pessoas comentando nas redes sociais a respeito desse assunto. Se é, se o FPGA é emulador, é um simulador, aquela coisa toda. Enfim, é um disse-me-disse, sabe? Que eu confesso que eu fico zonzo, porque um fala uma coisa, outro fala uma coisa. Mas enfim, eu também não vou ficar entrando aqui no mérito desse vídeo para falar mais sobre o FPGA. Até eu posso falar mais sobre o FPGA, um vídeo dedicado ao FPGA em outro vídeo aqui no canal para ficar mais fácil falar sobre esse assunto. O fato é, uma empresa resolveu botar a mão na massa e utilizando a tecnologia FPGA. Eu lembro que muitas pessoas disseram para mim que os cores, os Misters no caso, que são vendidos no AliExpress, tem que ter uma baita atualização para poder rodar o Sega Saturn. Tem um amigo meu chamado Van Klee, do canal Gamer também, ele fez lives do Mr. FPGA que ele adquiriu. E ele foi tentar rodar o Sega Saturn e não conseguiu. O que demanda o quê? Uma atualização do core para poder rodar o Sega Saturn com mais, vamos dizer assim, com uma boa qualidade, dependendo do jogo, é claro, enfim. A tendência é que os cores relacionados ao Sega Saturn, lá na frente, possam estar mais perfeitos, mais próximos ao Hydra original, que é esse o objetivo do FPGA, para ser exatamente aquilo que é o console real. Bom, conforme eu li na matéria, não tem ali o endoso da Sega, da Tasei Denki, que estava lá na Tokyo Game Show, e eles incluíram o Mini Saturn rodando ali o Darius 2. Eu não tenho vídeo, infelizmente, eu tentei achar na internet, mas se vocês acharem o vídeo na internet, vocês podem passar para mim, que eu já faço um react aqui, um outro vídeo aqui no canal, mostrando esse Mini Saturn em FPGA rodando o Darius 2. Bom, o que acontece, gente? Está muito cedo ainda para falar de preço, mas a gente sabe que se for vendido aqui no Brasil, vai estar aquela fortuna. Ainda mais que os Mr. vendidos no AliExpress, chega lá em torno de 3 mil e poucos reais. Então a gente já imagina o quão vai ser caro um Mr. FPGA Mini Saturn da Tasei Denki aqui para o Brasil. Claro que vai ser vendido ali no AliExpress, por exemplo, ou outro site, vai ver esse preço bem absurdo. A gente sabe que não é uma tarefa fácil desenvolver o Mini Saturn. A Sega já falou que gostaria, mas é difícil, blá blá blá. Eu já falei aqui no canal. Só que assim, é muito importante, é muito importante, sabe? Uma empresa, ainda mais uma empresa japonesa, como a Tasei Denki, está desenvolvendo esse Mini Saturn. Eu acho muito bacana que, tipo assim, ah, não é a Sega, tipo, é má vontade da Sega? Não é que seja má vontade da Sega. Eu não quero acreditar que seja isso. Talvez eu seja até ingênuo em dizer, ah, não é má vontade da Sega, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu quero acreditar que a Sega não esteja de má vontade para produzir o Mini Saturn. Mas eu falei em outro vídeo que essa coisa de consoles mini já passou, acho que já deu o que deu, enfim. Que não era necessário lançar um Mini Saturn, um Mini Dreamcast hoje. Mas tem uma empresa japonesa que está desenvolvendo um Mini Saturn em FPGA, se fosse para o emulador, também seria uma boa. isso mostra que alguém está olhando para o desenvolvimento de um Mini Saturn. Não é uma tarefa fácil, mas alguém resolveu botar a mão na massa, tipo, se quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, entende? Então, a Tasei Denki está botando a mão na massa para desenvolver com perfeição um Mini Saturn via FPGA. foi apresentado lá na Tóquio Game Show. Eu não consegui pescar outras informações se estava ok, se estava... Assim, é um projeto que está no início ainda. Sim, é a primeira vez que eu ouço falar desse projeto da Tasei Denki do Mini Saturn em FPGA que surgiu lá na Tóquio Game Show. Então, quando eles colocaram na Tóquio Game Show, é porque eles não estão de brincadeira. A Tóquio Game Show é uma das grandes feiras de games no Japão. Ter o seu produto na Tóquio Game Show, pode ter certeza, eles não estão de brincadeira. Eles vão desenvolver com calma, com tranquilidade, esse Mini Saturn em FPGA e lançar para o público. Agora, tem um detalhe. Será que a SEGA não vai barrar? Porque, como não é um produto oficial da SEGA, eu não sei se ela vai se importar. Talvez ela não se importe. Eu acho que ela não vai se importar. Mas sei lá, né? Vai que dá alguma coisa na cabeça da SEGA e eles resolvem barrar o projeto. Se barrar o projeto, assim, eu acho que vai ser... Pô, vai ser uma sacanagem, sabe? Até porque... Ou então, a SEGA pode chegar e falar não, olha só. Pessoal, vocês aí... Não lance isso não, não lance isso não. Fala o seguinte, eu vou chamar vocês para desenvolver esse produto aqui aqui dentro dos estúdios da SEGA. Que tal? Não sei, talvez eles possam fazer isso. E aí, vai atrasar ainda mais o projeto. Isso me faz lembrar o Resident Evil 2 GMA que estava sendo desenvolvido por fãs. Aí a Capcom foi lá. Não, olha só, a gente vai desenvolver, beleza? Mas chega mais, chega mais. Nos ajude aqui. Como é que está sendo o desenvolvimento? A gente pode pegar aqui umas ideias. Enfim, acho que... Assim, é nebuloso ainda o futuro desse projeto, desse mini Saturn em FPGA. Eu espero que dê muito certo. Estou torcendo para que dê muito certo e que a SEGA não barre esse projeto. E se porventura a SEGA se interessar, faz uma parceria, né? Acho que vale a pena a SEGA olhar com os olhos do... Porque, tipo assim, poxa, a gente está tendo dificuldades ou não, né? Mas eu penso assim, a SEGA com vontade de realizar um mini Saturn, de produzir um mini Saturn, mas tem outros planos até no mundo atual dos games, na atual geração, com jogos para o PS5, Xbox, Nintendo Switch para o futuro console da Nintendo. Talvez eles não queiram ainda estar, vamos lá, a mil por hora para produzir um mini Saturn. Aí, de repente, vem uma empresa japonesa. Pô, bacana. Então, vamos dar uma olhada nesse projeto aqui, ver o que eles estão fazendo. Eu acho que seria uma boa, entende? A SEGA autorizar esse projeto. Mas eu tenho um sentimento de que a SEGA vai, sabe? Mesmo não olhando o projeto, ela não vai se importar. Eu acho que ela não vai se importar. Até porque, gente, essa Tokyo Game Show, grandes empresas vão lá para mostrar os seus projetos. A SEGA não fica de fora. Em Tóquio, Japão, né? A SEGA fica sempre presente. E ter uma empresa japonesa ali no seu stand e mostrando ali o mini Saturn físico em FPGA, sabe? Não teve notícias do tipo, a SEGA barrola na Tokyo Game Show. Não teve nada disso, sabe? Acho isso muito interessante. Ter uma empresa japonesa desenvolvendo um mini Saturn em FPGA e mostrando o seu produto na Tokyo Game Show. Isso é um alarde danado, gente. Isso é uma coisa, assim, que é para levar em consideração. Bom, tendo novas notícias, vou trazer aqui para o canal sobre esse mini Saturn em FPGA da Tacedenki, beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse mini Saturn? Vocês acham uma boa ideia em FPGA? Preferem por emulação? Comentem aqui nos comentários desse vídeo e lembrem-se, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o SEGA Saturn. Aproveitem, dê o like maneiro nesse vídeo e redes sociais, Instagram, Facebook, links na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E vida longa ao SEGA Saturn. Tchau! E vida longa ao SEGA Saturn. 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 E vida longa ao SEGA Saturn.